O comediante Wenson Nunes diz na noite desta quarta-feira que não sabia que estava sendo processado pela proprietária de dois imóveis comerciais em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, mas que já tomou as providências necessárias para quitar a dívida das salas. Conforme o G1 publicou, Wenson foi de uma determinação judicial que ordenou a desocupação dos dois imóveis em São Paulo, após não fazer o pagamento regular dos aluguéis e descumprir acordo de melhoria do espaço feito com a proprietária. Em publicação no tweet, o morista disse que estava sendo despejado em um lugar que nunca pôs os pés dentro, e ensinou que empresas e pessoas oferecem serviços para ele de graça, mas depois fazem cobranças sem o conhecimento dele. Mês passado, eu paguei R$ 8 mil em pedras para jardim. Detalhe, eu nunca tenho um jardim, hoje eu fui despejado em um lugar que eu nunca pôs os pés dentro, R$ 16 mil e eu nem tenho esse aplicativo. Eu como a mesma comida todos os dias nos mesmos horários. Metade de todo o meu custo mensal são os para você, não custa nada, afirmou o Wenson. Em comunicado, publicado oficial, também publicado nas redes sociais, a assessoria do morista afirmou que a gestão administrativa do artista é feita por uma empresa terceirizada, e que o mesmo tomou conhecimento da existência dos imóveis pela mídia. Comunicado afirma ainda que todas as providências para a regularização de eventuais pendências já foram tomadas. Com relação à ordem de despejo, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente uma ação de ordem de despejo humorista, cantor e youtuber Wenson Nunes, de duas salas comerciais em São Paulo. A decisão da 5ª Vara Civil do Fórum Regional de Pinheiros, na zona oeste da capital, é de 6 de julho. O documento diz que a proprietária do imóvel entrou com uma ação porque não estão sendo feitos os pagamentos com regularidade e porque uma obrigação acordada entre eles não foi cumprida. De acordo com a sentença, o Wenson Nunes se comprometido a instalar aparelhos de ar-condicionado no imóvel, o que não fez. O texto diz ainda que o humorista não contestou a ação, o que induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora do processo. Assim, o juiz do caso determinou o despejo de Wenson com o prazo de 15 dias para desocupação voluntária sob pena de despejo compulsório.